Sucesso! Piscina liberada, xandão e muitas equilas Quilamérica, pai, vai rolar uma ponta Vai, vai no chão novinha, vai, vai no chão novinha Dá-se e sobe no talento, desse jeito tu me sinta Vai, vai no chão novinha, vai no chão novinha Dá-se e sobe no talento, desse jeito tu me sinta Vai, vai no chão novinha, vai no chão novinha Dá-se e sobe no talento, desse jeito tu me sinta Vai no chão novinha, vai, vai no chão novinha Dá-se e sobe no talento, desse jeito tu me sinta E hoje a festa é lá em casa, convidei só as novinhas Paparra vai ser grande, vai rolar muita gatinha Piscina liberada, xandom e muita tequila Estilo americano vai rolar uma portaria Hoje a festa é lá em casa, convidei só as novinhas Paparra vai ser grande, vai rolar muita gatinha Piscina liberada, xandom e muita tequila 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 Nasci no meio do quarto derrubando um bolicheiro Meu pai queria que eu fosse um engenheiro Esqueci a vida ligada, bota perneira de bão Formar na faculdade pra ter outra profissão Mas quando eu vou pra laquejada Derrubo o bobo no chão Drogo tudo pro alto e sigo meu coração Forró mulher e cachaça nessa vida dou valor Vindo a vida de gado, o vaqueiro estourou Assim a chama Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bobo de jeito Traga essa profissão pra ser doutor e engenheiro Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bobo de jeito Troca essa profissão pra ser doutor e engenheiro Chama! Olha eu nasci no meio do gado derrubando um boligeiro Meu pai queria que eu fosse engenheiro Esqueci a vida de gado, bota, peneirei de bamba Formar na faculdade, bater outra profissão Mas quando eu vou pra laquejada Derrubo o bobo no chão Drogo tudo pro alto e sigo meu coração Forró, mulher e cachaça nessa vida eu dou valor Vem da vida de gado o vaqueiro misturou Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bobo de jeito Traga essa profissão pra ser doutor e engenheiro Eu disse eu sou o vaqueiro, filho de doutor Sou viciado em forró no interior Eu sou o vaqueiro e derrubo o bobo de jeito Traga essa profissão pra ser doutor e engenheiro Chama-me, menino Rasga, menino, velho Pare, deu um leandro da água Doceiro Ranier Pô do Rio de Janeiro, tamo junto, menino A água no Vesquita do Maridão Atenga, pegue, parceiro Paulinho Puxa, menino Denis Del Valle, achou Chama-me, menino Denis Del Valle, meu rei Expedito Divulgações Olha que eu nasci ouvindo o forró de primeira Forró que o povo dança até levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá é isso que me fascina O forró se modernizou Não tem pra ninguém não É o balanço da sofona o bagunça da percussão Chama-me, chama-me, chama-me E pro forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá Menina, vai Bora Paulinho Bora Toninha, produção É show Do Rio de Janeiro Bonifácio, Ruações Olha que eu nasci ouvindo o forró de primeira Forró que o povo dança até levantar poeira Luiz Gonzaga fez o shot das meninas E de lá pra cá é isso que me fascina O forró se modernizou Não tem pra ninguém não É o balanço da sofona o swing da percussão Vai, 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 assim ó E pro forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá O forrozeiro dança a sofona Tem que ir falar Balança, balança, pra lá e pra cá Meu irmão Amigo John C.D.S Valeu, John Locotor Bora, Chiquinho, pé de ferro Meu rei, tá com o Denizel Puxa É show, meu rei Jô de play C.D.S Como é bom Lembra de Niterói Tamo junto Expedito Divulgações Demizão vale, menina Show É na pegada, menina Vai, chama Expedito Divulgações Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Vai E elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai com o bumbu no chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vão tremendo, vai tremendo Vai tremendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai tremendo, vai descendo Vai descendo até o chão Menino, vai Ele tá até a classe vermelha DJ Ricardo Lima Vai Ricardo Lima, gravações Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Esse solinho é nervoso É pra tocar no paredão As novinha fica louca Quando toca o pancadão Vai E elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai descendo, vai descendo Vai descendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo Vai descendo até o chão Elas ficam maluconas Vão perdendo a noção Vai descendo, vai descendo Chama meu menino Vai puxa T.D. Ricardo Lima, show, legal, traduções, bora, fica, pau, traduções, tamo junto, meu rei É show, menino, 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 vale, meu rei, bora mais uma, vai, puxa Expedito Divulgações E olha ela, olha ela, fia de badrezinha, veio dançar na favela Olha ela, esmanjando-se do som, desceu da sua revó, que vai curtir meu paredão Olha ela, e olha ela, fia de badrezinha, veio dançar na favela Olha ela, esmanjando-se do som, desceu da sua revó, que vai curtir meu pancadão Ela bate com o bumbum no paredão 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 E ela bate, menino, vai, puxa O Wilson de Rugaçã do Rio de Janeiro Bora louro, professor, ridinho Bora Chaguinha, vai E olha ela, olha ela Veio de papazinho, veio dançar na favela Olha ela, esmaijando-se do som Desce da sua evoque pra curtir meu pancadão E ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Vai lá, Cigão, vai, mais uma, vai Ela, ela, ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão Balança, menino, vai, puxa Elitão, teclas Rasga, menino Bora, Cleição Bora, Zezinho Bora, Xibiu Eita, menino, bora, Toim O nome dele é Toim Beco de um CD Bora, Xiquita de ferro Vai, puxa Eita, menino Zé, Denizel Rasga, menino Bora, balança, menino Sucesso Se é sucesso a gente toca Para de um raio mesquita, menino Tá, Denizel Parelindo o esquema Despedido divulgações Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, tentei, beijei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Assim, ó Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Chama, menino A D.H.PR Bora pica pra traduções É show, menino Rasga, menino Bora, chaguinha, meu rei É show É show O Denizel assim, ó Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, tentei, beijei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem o lado bom e o lado ruim Adivinha qual sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Vai Bora Bora Toinha Produções Brenia Souza Tá show Vini Bora Dona Leny Tamo junto Vini Bora Pauli Expedito Divulgações E ela me chamou E falou que gostou Me quer De novo Eu falei Calma amor Espera por favor Deixeu Respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou E bolou pro chão E me falou De amor Ela sentou e gostou Sentou e gostou Chamando de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Rebolou pro chão E me chamou De amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Chamando de amor Chama Rasga Pedir Arceiro Danilo Raposão, divulgações do Rio de Janeiro E ela me chamou e falou que gostou Me quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, sentou e gostou Me bolou pro jump e me chamou de amor Ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamada de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou Me bolou pro jump e me chamou de amor Ela sentou e gostou, sentou e gostou Chamada de amor É show, é show, é show Bora cheque em pé de ferro Espede de divulgações Você lá de Croatá tamo junto Daniel do Parra e dão ostentação É show Expedito de divulgações Eu vou tocar meu pó Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança barrochando o nó Vem pra cá, não fica aí parada Dança em meio de que o meu chão lançou engano Tu já curtiu esse pancadão Fica na memória e não saiu mais Não vai na pegada dos teclados Dança, dança, dança sem parar Quem quiser dançar venha curtir porró Mas nós eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar menino Vai, puxa É cantinho, super lindo Autopeça, senta, tronca, brinzell Autopeça, as mora Bora, na sala do porto Meu rei, chama Júnior, moral de charito Para Júnior, costa É do Rio de Janeiro, estamos juntos, é show Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança eu arrochando o nó E vem pra cá, não fica reparado Dance mil de quilo, meu chote é swingado Tu já curtiu esse pancadão Fica na memória e não saiu mais Não vai na pegada dos teclados Eu solto a voz Quem quiser dançar venha curtir porró Mas nós eu vou dançar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Chama Chama Ah, se que é o Benito É show, Benito E de Ricardo Lima Chama Maciel Corno, solta com a gente Vai É show, meu velho Ricardo Lima Gravações Chama a menina A Denizel Ele tá até com as meninas Vai, chama O Wilson Divulgações Tá com o Denizel Para dançar Júnior e Mercedes Rasga, menina Puxa Puxa Espetito de vocações Hoje já chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as novinhas Pra quicar com o abertão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as novinhas Pra quicar até o chão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Vai contando até o chão Eu disse Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Menino, chama Ele é Zé Neide Rodrigues Raia dos Paredões Chama, menino Tá com o Denizel Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu parelhão Convidar as novinhas pra quicar com o rabedão Chegou o fim de semana, vou ligar meu parelhão Convidar as novinhas pra quicar com o rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu disse quica, 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 vai com a mão no paredão Quica, 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 balançando os pedão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica Chama, menino, ai, poxa Paredão, DT Divulgações, tá com o Denizel Bora o Valmora, estamos juntos, menino É show, foi Guaraciaba É show, menino Bora o Zezinho Bora o Xibiu, Produções Chama o menino, esse é Denizel Alceiro Júnior Moral de Charito Estamos juntos para Júnior Costa do Rio de Janeiro Espedito Divulgações Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em tudo você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que procurar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você pertinho de mim E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em tudo você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que procurar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que você pertinho de mim É show menino Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Balança, baraja, meu show Barredão, nervosita Menosel, vale pra ser Tiago Rasga, meu de Tiago Timbom é o nome dele Puxi G.G. Ricardo Lina gravando Chama, meu de Legal, produções Puxi, menino Cê é Denizel Expedito Divulgações É o Denizel que tá cantando E as meninas pedem mais Festa da tequila Tipo o americano Pai É o Denizel que tá cantando E as meninas pedem mais Festa da tequila Tipo o americano Pai Vamos fazer Igual um filme A putaria vai É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É bunda balançando Eu disse é carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É carro balançando Balançando Vai chacoalhando É bunda chacoalhando Vai chacoalhando É É o Denizel que tá cantando E as meninas pedem mais Festa da tequila Tipo o americano Pai É o Denizel que tá cantando E as meninas pedem mais Festa da tequila Tipo o americano Pai vamos fazer igual Fiz na putaria Vai É carro balançando É cama balançando É bunda chacoalhando Vai Vai chacoalhando É carro balançando É bunda chacoalhando É carro balançando Vai Vai Expedito Divulgações Expedito Divulgações